Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O Maurício não preciso falar, o Maurício está o tempo todo ali comigo, entendeu? Me ajudando, produzindo os vídeos, monitorando a internet para ver, porque eu fico monitorando para ver se não aparece mais alguma coisa na internet para eu responder. Por exemplo, domingo agora apareceu dois itens importantes ali no Fantástico que eu ainda não tinha esclarecido, que só o Fantástico teve acesso. Hoje saiu no meu canal já um vídeo eu explicando os dois itens exatamente perfeitamente. Não é explicando? Só por cima. É, o primeiro item, eles colocaram um cara que dava para ver visivelmente ele estava sendo interrogado ali para ser preso e ele disse que ele tinha comprado um produto na minha empresa. E aí o Fantástico disse que ele tinha comprado produto. Não, não foi ele, foi uma empresa. Ele era o cara que retirava. Não tem papo de pessoa física fazendo compra na tua empresa. Não, era uma pessoa jurídica. E outra coisa, o que ele comprou não era controlado. Não é controlado. Não é controlado pela Polícia Federal. Então qualquer... Você poderia comprar com o nome do Flow. Você poderia comprar com o nome do Flow. O produto não era controlado, mas da forma que estava na reportagem, parecia que a Anidrol tinha vendido um produto que era para a fabricação de entorpecente para um cara nada a ver. Mas não. A Anidrol vendeu o produto para uma indústria de calçados. Ele retirou. E junto com isso, o que a Anidrol vendeu, que era o mais importante, o produto não era controlado. Então qualquer pessoa é habilitada para comprar. Mas parecia que era controlado. Então eu coloquei a legislação de produtos controlados, coloquei o item e li lá que ele não era controlado no território nacional. Entendeu? Eu vou desenhando. Não é só responder. Ah, não era. Tu já parou um tempo para dizer exatamente o que aconteceu, além do teu depoimento e tal? Porque assim, tu deve ter uma... Não, não. E também não vou falar sobre o que aconteceu tudo, sabe por quê? Eu vou dividir com você. Tudo isso que aconteceu é o trabalho da investigação e a forma que eu tenho para me defender e me proteger. Entende? Faz todo sentido. Então, hoje, todas as explicações, todas as fake news, tudo isso, no que sai, e aí quando sai algo eu tenho que me defender. Fora disso, o que está dentro do inquérito eu não posso falar. Porque o que está dentro do inquérito corre em segredo de justiça. Então eu não posso falar. E até para proteger a minha defesa. Porque, imagina, existe um fato. Existe um fato. Tá? Então existe pessoas que cometeram um crime. Sim. Cada vez que eu vou a público e eu me defendo, eu ajudo essas pessoas. Porque, ah, ele está se defendendo sobre essa situação, então eu posso me defender. Eu vou dando caminhos. Eu não posso mais ficar dando caminhos. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer o meu depoimento como eu fiz, contar toda a verdade, para que a justiça descubra quem são os responsáveis. Faz todo sentido. Há culpados. Seria óbvio se tu não fosse famoso, né? Se tu não fosse famoso, esse problema... Tudo bem. Só que eu estou, quando eu fico falando, eu posso dificultar a minha defesa. Por quê? Porque há responsáveis. E há o que tudo indica, há responsáveis, assim, severos. Entendi. Quando eu fico falando, refutando, as pessoas que realmente são culpadas, elas podem ser beneficiadas porque criam-se estratégias para se defender. Então eu não posso ficar mais falando. Mas também entendo uma coisa, Igor. Imagina se eu não me defendesse. Porque, na verdade, eu tive que peitar o meu advogado, tá? Porque quando você contrata um advogado, e você... Entendeu? O advogado é igual um espelho. Você conta tudo para ele. Ele olhou e falou assim, cara, isso aqui, a gente vai se defender e você fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Porque você também é vítima. A tua empresa também é vítima. Aí eu falei, só que eu vou ter na internet para explicar. Cara, ele quase infartou. Ele foi para isso. Você vai dissolver minha defesa? Antes do seu depoimento, antes de tudo, você vai na internet refutar tudo? Eu falei, querido... Já morri na internet se eu não fizer isso, né? Não, eu já morri. Eu escolhi essa vida, essa vida pública. Quando você escolhe essa vida, você está sujeito a isso, cara. É muito bom você ter um monte de seguidor. É muito bom as pessoas te encontrarem na rua, te abraçar, agradecer o carinho, dizer que você transformou a vida delas. É bom pra caramba quando as pessoas dizem que emagreceu por tua causa, que mudou a vida por tua causa, porque mudou de estilo de vida pra tua causa. Só que, cara, olha as reportagens. Olha as reportagens. Você assistiu, por exemplo, a reportagem do Fantástico? Não. Entendeu? Se você vê a reportagem do Fantástico e você não conhece, cara, você olha e fala assim, cara... Culpado. 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 Eu só não fui cancelado de fato porque eu tenho um canal de comunicação. Tenho um canal de comunicação. A situação, por exemplo, que você teve com o Monark. A situação que você teve com o Monark. Quando aconteceu tudo isso, o que você teve que fazer? Tirar o Monark? Não tem jeito. As pessoas não queriam ouvir mais o Monark. Não era o canal do Monark, era o Flow. Na hora que o Monark saiu, ele não tinha um canal de comunicação. É. Eu tinha um canal de comunicação. Se eu tivesse um sócio, fosse eu e o Maurício, e se chamasse, por exemplo, entendeu? Zapcast, o Maurício ia ter que falar assim, Cariane, não tem jeito, cara. Você precisa se defender dessa situação. Eu ia ter que sair. Eu ia pedir pra sair. A minha sorte é que é o meu canal mesmo. É o meu canal. Então, tipo, eu não pedi autorização pro Maurício pra me defender. Entende? Eu tinha um canal de comunicação. Foi o que me salvou. Você acha que se eu tivesse feito um vídeo de 30 minutos, provando item a item do que tava saindo na notícia, no Instagram, alguém ia assistir? É muito diferente. Não, cara. Ninguém ia assistir. É outra parada. Na onde você vai assistir um vídeo no Instagram de 30 minutos, cara? Não vai. Não. Entendeu? Minhas declarações. Não vá assistir 30 minutos, cara. 10% das pessoas. Agora, no YouTube, cara. O YouTube é até a vida moderna. O cara vai clicar e vai falar, caraca. Ele acompanha. Ó, desde a semana passada, agora já caiu um pouco mais ou menos, porque o vídeo que eu fiz explicando o que passou ali no Fantástico, tem sete horas e já tá com um milhão de views. Então, ainda tá ali. Mas as explicações foram dadas. Então, a tendência agora é ir caindo. Mas as pessoas, elas estão assistindo, pra elas, existem três situações no cancelamento. Existe o fã, que é aquele cara que ele olha e fala assim, meu Deus, será que esse cara não é o cara que eu acredito que ele sempre foi? Esse cara é pai de família, é trabalhador, empresário. O Jean falou que recebeu cento e quantas mensagens aí, Jean? Até onze da manhã, cento e três mensagens. De terça? É, pra saber exatamente sobre isso. Eu também recebi algumas. Ou seja, das sete às onze só. Existe esse fã. Existe o cara, que ele não é fã, ele é seguidor. Tipo assim, ele acompanha você, acompanha todo mundo, mas é, sabe, tranquilo. E existe a galera que te conhece. Não é aquela cara de... Por que o engajamento aumenta tanto? Porque eu sou um cara fora da bolha do fitness, certo? Eu não sou, por exemplo, só um fisiculturista. Eu falo com muita gente. Então, muitas pessoas me conhecem. Não tenho muitos fãs, mas muitas pessoas me conhecem. Então, quando as pessoas conhecem, vê a capa, vê o título, vê aquela repercussão, vê as acusações, vê a minha reação... Cara, virou um seriado policial. Virou total, cara. Virou um seriado policial. Então, as pessoas... Um reality de polícia, né? Virou um seriado. Então, as pessoas acompanhavam vídeo no meu canal e depois a repercussão nos outros canais. Por quê? Eu soltava um vídeo no meu canal, aí ia todos os outros cortes, aí via vários YouTubes de várias coisas, entendeu? Era YouTube, por exemplo, de advogado. O cara é um YouTube jurista. Pô, vamos falar sobre o caso do Renato Cariani. Aí, um cara, por exemplo, que é de política. Eu vi o do Vitor metaforando, pra ver se ele tá falando a verdade. Metaforando, aí vi o metaforando lá, a expressão disso, não sei. Cara, tipo assim, eu acho legal pra caramba o metaforando, mas é tanta balela, né, velho? Entendeu? Na onde que todo mundo fala assim, né? Eu nunca vi você fazer isso, então você mente o tempo todo aqui? Você tá sempre com esse vape na mão, você é um mentiroso. Então, você é um mentiroso, então. Mas tudo bem. Mas ele também explica que são padrões de comportamentos subjetivos que não necessariamente acontecem, tudo. É, tem uma... Legal. Aspira muito louca, entendeu? Tipo, ele fala um bagulho ali que é interessante, é ciência, o caralho, mas é que eu não acho que tu pensou nisso. Por exemplo, tá no ambiente claro ali, com a parede e a branca pra comunicar isso, não sei o que e tal. E caralho, o Cariani, eu acho que o Cariani não pensou nisso. Não, até porque o fundo era preto, entendeu? Sabe o que eu pensei ali? O meu lance era o seguinte, sabe o que eu pensei? Fecha a cortina do podcast, porque eu não queria expor a Max, as marcas lá no fundo, num vídeo de esclarecimento. Não, mas isso que eu tô falando do metaforando, é um na tua casa, assim. É um vídeo... Não, na minha casa, porque era cadeira, né? É, então, é isso que eu tô falando. Cara, eu acho que o Cariani não pensou nisso. Tanto que os vídeos de esclarecimento foi em preto, um fundo preto. Mas você vê as piras do caralho, porque ele escolheu o fundo, não sei o que lá, tudo e tal. Não, mas então, vai virelizando? Aí aquilo vai tomando uma proporção, cara. Pou, 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 pou. É assim, e quando você vê... Nossa, tu se fudeu, porque assim, foi total... Foi em um mundo... Como você falou, tem duas Cariani. Aí foi num mundo desse aqui, que simplesmente foi esmagado por esse daqui também. Esmagado. Então... Porque o Renato Cariani, sócio da indústria, não foi citado. Todas as postagens e vídeos eram o influenciador digital, Renato Cariani. Aí eu fiquei, caralho, maluco. Não, não é influenciador digital. Era o químico, eu sou formado nível superior. Eu sou formado nível superior em química. Não é... Ah, mas, por exemplo, o Cariani era sócio só da empresa. Não, 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 não. Eu sou formado na área. Porque se você só fosse sócio, por exemplo, Igor, você pode ter uma indústria química. Você não precisa ser químico pra ter uma indústria química. Não, não. Eu sou formado. Mas, se colocar o químico Renato Cariani... Capitito, lembra o que eu te falei? E tome foto. Se eu botar... Sem camisa. Exatamente. Se eu colocar o Cariani de camisa, eu tenho um monte de imagem minha aqui no Flow. Que blazer, bonitão. Eu já vi. O dia que eu fiz o desafio, você tava de blazer. Os caras, quando botavam você de roupa, era a porra da foto de você aqui no Flow, cara. Era. Era. Era a foto do Flow. Então, mas era raro. A maior parte das vezes... A maior parte era sem camisa. Era sem camisa. Bom, pelo menos eu tô sempre no shape. Imagina se eu tivesse algum dia fora de shape, os caras me botam a barriga. Isso é possível, meu irmão. Seria horroroso. Imagina, se posta uma foto sua na praia, entendeu? Como é que seria, Igor? Antes do implante ainda. Você não pode pensar nisso, né? Pois é, cara. Não, eu tô pensando, pô. Pô, tô pensando nisso, com certeza. Bom, aí eram as fotos do influenciador fitness, sem camisa, ligado a uma área que é da indústria. Se você quer se divertir e ganhar uma grana, então você precisa conhecer a Maromba Bet. Ela é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas que apoiam e apostam na plataforma. O link para cadastro está aqui na descrição.